Eu já lavei o meu caro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que bea bom Menina, fica à vontade, ele me passa a pescar Me liga, mas tá junto com a bola, vamos Menina, fica à vontade, ele me passa a pescar Me liga, mas tá tudo preparado, vem que bea bom Menina, fica à vontade, ele me passa a pescar Me liga, mas tá tudo preparado, vem que bea bom Menina, fica à vontade, ele me passa a pescar Me liga, mas tá tudo preparado, vem que bea bom Menina, fica à vontade, ele me passa a pescar Me liga, mas tá tudo preparado, vem que bea bom Menina, fica à vontade, ele me passa a pescar Me liga, mas tá tudo preparado, vem que bea bom Menina, fica à vontade, ele me passa a pescar Me liga, mas tá tudo preparado, vem que bea bom Menina, fica à vontade, ele me passa a pescar Me liga, mas tá tudo preparado, vem que bea bom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau